Agora vou cantar minha cidade Desde quando era velho escoqueiro Até a minha mocidade Vou falar de futebol Vou falar de carnaval Vou falar de moça bonita Como Gabriela, Infini e Josefina Vai mostrar este meu sambinha A sua velha história Desde quando, menininha Pois agora já é senhora Minha querida Eleodora Que bom que aqui nasci Que bom que aqui nasci Oh, Eleodora Oh, Eleodora Oh, Eleodora Oh, Eleodora Que bom que aqui nasci Que bom que aqui nasci Que bom que aqui nasci